E aí, ciência do origami, Sati aqui. Será que podemos dizer que o que fica bom no papel, fica bom no espaço? Hum... O origami pode parecer simples, mas ele possui uma matemática complexa em suas dobras. E isso tá inspirando diariamente os engenheiros do Laboratório de Propulsão de Jato na NASA, em Pasadena, na Califórnia. O que eu mais amo no origami é que quanto mais você pesquisa sobre, mais seu coração fica quentinho. Especialmente quem gosta de ficção científica tem um prato cheio de imaginação sendo alimentado por esses engenheiros da NASA, que usam e abusam do origami pra aplicar nos seus projetos espaciais. Isso porque tudo que envolve menos espaço sendo ocupado, menos massa e menos custo, é mais fácil de ser lançado num foguete. Além da beleza estética, o origami traz uma solução importante pra engenharia espacial. Embalar uma maior quantidade de naves espaciais no menor volume possível. Um dos projetos já em prática é o Starshade, uma imensa íris dobrável que foi proposta como uma forma de bloquear a luz de estrelas distantes. Ele se desdobra pro tamanho final de 26 metros de diâmetro, quando é lançado no espaço. Aproximadamente o tamanho de um campo de beisebol. E pra que serve essa íris gigante? Bom, quando a gente diminui o brilho da luz de uma estrela, nós aumentamos a capacidade de um telescópio espacial pra detectar planetas fora do sistema solar. E também protege o telescópio de ataque de meteoritos. Além da tecnologia mecânica do origami conferida ao Starshade, Os tecnólogos também desenvolveram uma série de algoritmos pra que ele se desdobre e dobre de uma maneira suave e previsível. Não subestime o poder de dobrar sem saber onde vai dar.